Eu comecei a participar da Campus Fário porque eu ganhei um ingresso no Twitter, um sorteio que o papo estava fazendo. E meu interesse principal na Campus era astronomia. Só que quando eu cheguei lá, vi aquele monte de assunto, aquele monte de palco com um monte de conteúdo acontecendo, eu comecei a me interessar por outras áreas, né? Mídias sociais e robótica. E não tem muito mistério em você ser um líder, estar à frente de algum projeto, ter a iniciativa de organizar algo. Expanda seus horizontes, esteja aberto a novas ideias e a Campus tem esse espaço que proporciona coisas incríveis. E tudo começou eu vindo para a Campus como campuseira, conhecendo gente legal que gostava das mesmas coisas que eu. E esse pessoal criativo, cheio de vontade de mudar o mundo, é o público que é a Campus Paris, isso que é apaixonante. A gente fica sem dormir, come mal porque é muita coisa para fazer, mas a gente volta revigorado. E aí E aí E aí